Muito bem, sábado a nossa coluna sempre é em vídeo, sempre trago aqui uma personalidade da política para conversar, mas hoje a gente vai falar um pouquinho diferente, não vamos falar de política partidária, mas sim de política de segurança pública. É porque estou tendo o prazer de receber aqui o Tenente Coronel Machado, que assumiu recentemente, então, o comando do 3º Batalhão de Polícia Militar aqui de Canoinhas. Vai bater um papo com a gente aí sobre essa mudança, né, na segurança pública e na Polícia Militar de Canoinhas. Eu não tenho certeza, mas eu creio que por mais de 5 anos o comando aqui foi com o Tenente Coronel Silvano Sassinski, né, que fez, aliás, um belíssimo trabalho e a gente tem muito orgulho de ter ele como nosso comandante por esse período, né. Então, começo, então, parabenizando pela promoção, né, e também desejando sorte diante de tanta responsabilidade, né, Tenente Coronel Machado, que por sinal já trabalhou por muito tempo aqui, começo te cumprimentando e te perguntando, né, quanto tempo exatamente você trabalhou já aqui? Perfeito. Cumprimento o Ednei, né, cumprimento também a todos os internatos do J+. Eu tive duas passagens aqui em Canoinhas. Me formei na Academia da Polícia Militar em 2008, então escolhi vir trabalhar aqui. Então, eu fiquei de 2008 até 2012, trabalhando em Canoinhas. Posteriormente, fui transferido para Joinville, ao qual eu trabalhei dois anos no Águia. E, posteriormente, em 2014, final de 2014, até o ano de 2023, retornei para Canoinhas e desenvolvi o serviço, né, junto à Polícia Militar. No ano passado, em virtude da minha promoção, eu fui transferido para Curitibanos, trabalhei durante um ano. E, agora, no início do ano, recebi o convite para substituir o trânsito coronel Sacinski, junto ao comando do 3º Batalhão em Canoinhas. Interessante a gente falar dessa hierarquia, né, porque a Polícia Militar, a questão militar como um todo, ela tem uma hierarquia muito rígida. Então, não é assim, né, vamos escolher alguém. Tem todos os passos que vocês têm que passar, né, tem que ser interessante o senhor explicar isso para a gente, para a gente saber como funciona até você chegar a uma posição que você possa assumir um batalhão, né. Perfeito. Então, no caso do comandante do batalhão, né, ele tem que passar pelo curso de formação de oficiais, realizado em Florianópolis, e, posteriormente, ele vai trabalhar num batalhão operacional, né, e aí ele começa o seu estágio, né, que é o aspirantado. Após a aprovação do aspirantado, né, ele vai continuar trabalhando em alguma unidade da Polícia Militar, não necessita ser exatamente um batalhão, pode ser uma companhia, né, um pelotão ou uma unidade administrativa. Durante a carreira, para ele ter a progressão nela, ele precisa fazer alguns cursos, né, e aí ele, de acordo com vagas, né, tempo de serviço, ele vai obter na promoção. Quando ele chega a tenente coronel, né, ele, né, tem a possibilidade de comandar um batalhão operacional, como é o caso aqui em Canoinhas. E, é claro, né, o comando geral, ele vai analisar se o oficial, né, ele tem o perfil, né, se conhece a área, entre outros fatores. E, né, graças a Deus eu recebi, né, esse convite, sinal que, né, o comandante geral, os oficiais do comando geral da Polícia Militar, né, tiveram um carinho e me deram esse presente para trabalhar aqui junto ao batalhão. O senhor usou o termo conhecer a área, e o senhor conhece a área, porque o senhor trabalhou por muito tempo aqui. Como o senhor definiria esse batalhão, que congrega, né, é bom sempre lembrar, Canoinhas, Bela Vista do Todo, Major Vieira e Três Barras, né. Como o senhor definiria essa nossa área aqui, em termos de segurança pública? Perfeito. O batalhão, ele tem uma área um pouquinho maior, tá, porque essa área que o amigo falou é a área da companhia. É a comarca, exatamente. É a companhia, né. É a companhia. E no final do ano passado, nós recebemos mais dois municípios, Papanduva e Monte Castelo, que é a primeira companhia que está sediada aqui em Canoinhas, e temos a segunda companhia que está sediada em Porto União, né, que agrega os municípios ali da área de Porto União. Tudo é da abrangência do batalhão de polícia militar de Canoinhas. Tudo isso, tanto a primeira quanto a segunda companhia, né, são a responsabilidade do batalhão, do terceiro batalhão, que também está sediado aqui em Canoinhas. No tocante à segurança pública aqui em Canoinhas, nós observamos que não difere de outras realidades de outros municípios, né. Temos questões relacionadas a tráfico de drogas, furtos, né. É uma dificuldade que não é exclusividade nossa. É claro que a polícia militar, ela evoluiu muito nesses anos que eu estou nela, e hoje, por exemplo, com o reconhecimento de todos, o policial, ele não utiliza mais papel junto à viatura, né. Ele tem tudo no tablet, ali nos sistemas, no smartphone, e todo atendimento de ocorrência, ele gera estatística, né. E em cima dessas estatísticas, nós planejamos, né, quais são as ações que a gente tem que direcionar. Por exemplo, ah, estamos tendo dificuldade ali no tocante a furtos, né. Então, o que a gente pode fazer, de acordo com o tipo de furto, o horário, o local, qual a característica dele, para a gente traçar estratégias de reforço de policiamento, ou, né, por exemplo, já aconteceu, inclusive, aqui em Canoinhas, a gente observou que tinha muito furto em construções, né, de fiação elétrica. Então, o pessoal furtava o fio, né, derretia em algum lugar e vendia esse cobre, né, para alguns estabelecimentos. Nós, além das ações preventivas no tocante a patrulhamento, né, e prisões dessas pessoas que cometiam esse furto, nós também fomos atacar a outra ponta, o receptor, que também está cometendo um delito, né. E, interessante, depois que foi deflagrada essa operação, né, a quantidade de furtos, né, dessa natureza diminuiu bastante. Então, né, como eu falei, a gente tem que agir com inteligência, né, para que os resultados sejam potencializados. Você chegou a se identificar receptadores? Sim, sim, identificados e presos. Ah, tá, porque é isso. Essa é uma grande questão, claro, eu sei que é complicado o senhor entrar nessa área de outro poder, né, mas a população fala muito, né, às vezes elogia o trabalho da polícia militar, mas fica muito decepcionada quando vê a pessoa novamente na rua, né. Como é que o senhor vê, claro, aí nós vamos entrar na legislação, o que a legislação prevê e tal, mas do ponto de vista da população, o que a gente pode fazer para que o trabalho da polícia seja mais efetivo, no sentido de punir quem se corrompe? É, eu vejo que o legislativo, né, ele tem que trabalhar em consonância com a realidade da comunidade, né. Então, por exemplo, a gente sabe que o judiciário, né, ele vai analisar os fatos, né, conheço, inclusive, o doutor Eduardo, né, pessoa que tem muita consideração e carinho. Excelente juiz. Excelente juiz, tá, somos privilegiados aqui com ele na comarca, e, só que sim, ele tem limites legais, né, ele não pode, né, um delito com uma pena pequena, que é o caso do furto, né, ele não pode dar uma pena exagerada, até porque senão ele vai correr no delito de abuso de autoridade, né. Então, nesse sentido, eu vejo que uma das soluções, mas a longo prazo, é ser feita uma revisão na questão do Código Penal, que é um código, né, que já tem algumas décadas, na década de 40. Então, estamos em uma outra realidade. Então, essas atualizações, elas se fazem necessárias e, né, compete, né, aos deputados federais, que nós elegemos, né, providenciar esse tipo de correção, né. Então, né, vejo eu que temos que ter uma consciência política, né, para que na hora que eu vote, eu falo, não, eu tenho que colocar alguém ali que vai atender esse anseio da comunidade. Então, é uma construção a várias mãos, né. Mas, né, enquanto isso não ocorre, como eu falei, a gente trabalha com questões de inteligência, temos uma agência de inteligência muito boa aqui no batalhão, somos extremamente parceiros da polícia civil, um relacionamento, assim, extremamente importante, e produtivo para a comunidade. E a gente vai trabalhando essas ações aí, direcionando o nosso efetivo de acordo com essas demandas que, né, acontecem, né, é uma realidade no município, a questão do futo. Inclusive, eu estava analisando a estatística nossa desse ano, iniciamos ali com uma quantidade, né, que superou o ano passado, início do ano passado. Entretanto, nesse último mês, né, por enquanto, né, ainda não foi concluído o mês ali, mas tivemos uma queda, né, de aproximadamente 40%, tá. Fato esse, né, as ações polícias... Em furtos. Em furtos, né, em furtos, né, em furtos consumados. E, fato esse, devido ao bom serviço, né, das guarnições que estão no patrulhamento diário, polícia civil também fazem excelentes operações ali que resultam ali na prisão de elementos ali conhecidos pelo furto. E também no judiciário que, né, de acordo com as possibilidades, pune, né, de forma a penalizar essas pessoas e tornar o crime, desmotivar o cometimento do crime. Porque eu penso da seguinte forma, né, se o cidadão, ele vai ver a oportunidade, o risco, né, e na cabeça dele, poxa, vale a pena, entre aspas, né, cometer um furto de uma fiação, como a gente falou agora há pouco, né, e se me pegarem, né, a pena é pequena, né, a recompensa é maior que a pena, se ele tiver um desíduo de caráter, né, quem faz isso, logicamente tem, ele vai arriscar, né. Então, assim, eu vejo que a penalização tem que ser mais eficiente, né, e mais pesada para ter essa desmotivação. É, queria até fazer um comentário sobre a sua resposta ali com relação ao judiciário, porque eu acho que falta muito conhecimento também por parte da população, né, porque ou ela culpa a polícia, ou ela culpa o judiciário, e na verdade a culpa começa no voto que foi depositado na urna, porque é aquele voto que elege um deputado que faz, às vezes, é, 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 se faz desentendido quando o assunto é segurança pública, porque muitas das vezes, e é um comentário meu, né, é, o próprio político é beneficiado por uma legislação mais amena, né, então isso é o que a gente tem que ver quem que a gente está elegendo para nos representar, principalmente em Brasília, onde cabe, né, a revisão do Código Penal, por exemplo, né, que é a questão que o, que o, que o, que o, o Ternente Coronel falou. Mas eu queria te perguntar, Ternente Coronel, aquela expressão que a gente ouve falar, são sempre os mesmos, são sempre os mesmos os ladrões, quer dizer, o furto, é, geralmente é furto, porque roubo não tem uma frequência tão grande, mas o furto, ele é cometido sempre pelos mesmos, quando a gente até ouve, às vezes, quando a Cláudia manda para a gente ler os releases, é, já é conhecido no meio policial, são sempre os mesmos aqui? A grande maioria, sim, não vou dizer de uma forma, né, abrangente ao 100% nos furtos, né. E que saem em volta do que pode querer. Sim, a pena é uma pena muito branda, né, prevista em código, né, então, tem as questões legais, né, do processo, né, responder em liberdade, então, né, esse pessoal, né, eles, é... Perderam totalmente a decência. É, é, e eles acham que é fácil, né, é fácil, não vai dar nada, cria esse sentimento, é claro que, né, o processo ele vai correr, né, uma hora ele vai ser julgado, vai ficar preso, mas, como eu falei, né, o furto ali é de 1 a 4 anos, aí tem a questão da pena ali, um sexto, se for primário, entre outros benefícios, que reduz, né, reduz bastante, e, então, eles se sentem, entre aspas, motivados a continuar nessa, nessa vida, que, né, a gente vê que não dá muito futuro. é, Tenente, teve uma discussão muito ampla, aí, recentemente, ainda não está concluída essa discussão, sobre a questão do porte de drogas, que também é uma das ocorrências que vocês mais atendem aqui. É, a questão de quanto, quanto que a pessoa tem que ter de droga para ser considerado um usuário ou um traficante, né, é, isso ainda é uma indefinição, como é que vocês trabalham isso aqui no batalhão? É, hoje, tá, então a gente tem uma, a lei de drogas, que é uma lei de 2006, ela divide, vamos dizer assim, em duas figuras relacionadas ao consumo e ao tráfico, né, então temos do lado o consumidor, né, o usuário, e do outro lado o traficante, né, que fornece a droga a ele. É, o traficante, as pernas, né, são, né, pesadas, né, então, até aí não há discussão, né, no tocante a essa parte, mas o que que tá gerando polêmica nos últimos meses, né, no tocante ao STF? Ele está julgando, né, parâmetros objetivos, né, para que seja configurado o usuário, então, ainda não está definido a quantidade, né, então tem ministro que fala 25 gramas, outros, 260 e até 100 gramas, então o critério objetivo é para que quando o policial aborde essa pessoa, ela, o policial fala, não, está ali 25 gramas, por exemplo, é usuário, né, só que isso aí, uma opinião minha, é temerário, né, porque pode ser que o traficante faça aquele tráfico de formiguinha, né, que com pequenas quantidades e tente burlar o sistema diante de um critério objetivo. hoje, né, o que acontece, o policial, ele vai utilizar de vários indícios que comprove que ele é traficante, então pode ser uma pequena quantidade, 5, 10 gramas, mas rotineiramente ele está naquela localidade, foi visto passando material para outras pessoas e essas outras pessoas ao serem abordadas, né, alegam que foram ali e compraram a droga, entre outros temas, entre outras possibilidades, desculpe. Então, a discussão hoje é a criação do critério objetivo, né, que o STF está discutindo para configurar o usuário. É, inclusive, né, se me permite, o Congresso Nacional, que deveria decidir sobre isso, não tinha pautado essa questão, como o STF voltou a discutir, agora existe um projeto do presidente do Senado, do Rodrigo Pacheco, né, que coloca que qualquer quantia é crime, né, então qualquer pozinho que esteja já pode criminalizar. Se não me falha a memória, foi aprovado para o Senado já, foi para a Câmara agora. Isso, está em permitação e deve, enquanto não for aprovado pela Câmara, se tiver alteração no projeto, volta para o Senado, para daí, então, se não me engano, esse também é terminativo, não precisaria da sanção do presidente. Mas aí também, daí, suceda toda aquela discussão, né, mas daí a pessoa que está com muito pouca droga ali, vai para a cadeia, vai, enfim, é uma polêmica, né. É polêmico, é polêmico, é um assunto que, né, carece de muita análise, até por isso, né, já está há alguns anos no STF sendo analisado, então não é algo recente, mas nos últimos meses ele movimentou, vamos dizer assim, né, e aonde, né, foi devidamente noticiado e aí as pessoas, né, estão com essa comoção de, né, o que vai acontecer agora, né. Mas, a gente confia, né, que o STF tome uma medida, né, adequada, né, que não prejudique a sociedade como um todo, né, que coloque, né, situações que a gente sabe que o usuário, né, ele é a parte mais fraca do sistema, né, que ele tem que ser tratado, né, tem que ser, né, dada uma devida atenção médica, mas, né, infelizmente, né, ele movimenta uma cadeia, né, de crimes que, assim, dificultam muito o serviço policial e, né, comprometem a segurança pública como um todo. O senhor acha que legalizar a maconha seria uma ação que traria mais dinheiro para o governo, porque seria taxado, né, e também traria menos dor de cabeça para a polícia ou traria mais dor de cabeça para a polícia? Uma opinião particular, tá, eu acredito que não, né, eu acredito que não, porque um exemplo, né, prático é o consumo do cigarro. Nós temos o cigarro que é legalizado. E é uma droga, né? E é uma droga e nem por isso não tem, né, contrabando, né, de cigarros vindo de outros países, né, por questão de imposto, ele vem mais barato, mas eu acredito que dificilmente legalizando o consumo da maconha vai acabar o tráfico, né, a maconha, né, legalizada, né, vai ser feita, produzida por uma empresa, essa empresa, ela vai ser devidamente tributada e, fatalmente, vai ter um produto mais caro do que a maconha feita num outro local sem qualquer tipo de tributação. Então, né, eu vejo que vai continuar o tráfico, né, e uma parcela da sociedade que tem poder aquisitivo, né, para comprar a maconha, vamos dizer assim, legalizada, né, é, tudo bem, esses daí não vão ter interferes da lei, mas a grande parcela da comunidade, né, da sociedade que não tem poder aquisitivo e vai continuar, né, utilizando da maconha não legalizada, digamos assim, vai continuar movimentando o sistema, então, vejo eu que não vai diminuir, né, a questão de crimes, delitos relacionados ao tráfico de drogas. Outra questão também muito premente aqui que a gente vê nas ocorrências policiais, claro, não é uma particularidade nossa, infelizmente, mas é uma frequência muito grande, é violência doméstica, né, claro, quando vocês são chamados, vocês vão lá, né, se tem a violência, a pessoa é presa, existe a lei Maria da Penha, enfim, mas, como é que o senhor vê a questão da prevenção? Porque eu, pelo menos particularmente, acho que isso tem que começar lá na escola. Aí eu pergunto para o senhor, você acha que tem como reeducar um homem violento? Olha, a gente tem que tentar, né, então, Dinei, um dos desejos, um dos projetos que a gente tem aqui junto ao batalhão é potencializar a área preventiva, né, é mais barato e abrange um número maior de pessoas. E muito mais eficaz, né, porque você prende a própria lei Maria da Penha, não garante que o homem vai ficar o resto da vida ali, né, é pouco tempo que fica preso. Uma hora ele vai sair, né, uma hora, uma pena maior ou menor, dependendo do caso, mas uma hora ele vai sair, né. Então, né, o trabalho preventivo junto às escolas, né, nós temos uma guarnição policial exclusiva para o atendimento da Rede Catarina, são, né, até conversei com elas na segunda-feira, são por volta de 350 mulheres assistidas pela guarnição, que é um número elevado, na minha opinião. Então, assim, a gente vai trabalhar nessa forma preventiva, né, seja pela Rede Catarina, potencializá-la mais, rede escolar, fazer um trabalho junto às escolas, dando informação às crianças, até para que elas façam a correção dentro do lar e também não reproduzam, né, saibam o que é errado, né, a agressão, maltratar uma mulher, né, e... Então, assim, a gente tenta trabalhar essa questão preventiva para, justamente, minimizar os danos, né, que uma vez, né, uma violência cometida gera um transtorno, né, seja para os vizinhos, para a família, né, é uma guarnição policial que tem que ir lá atender esse tipo de ocorrência, né, enquanto ela está atendendo essa ocorrência, ela está deixando de fazer outros serviços também que proporcionariam uma segurança maior junto à comunidade. Do ponto de vista estrutural, organizacional, de conduta, haverá alguma mudança com o senhor no comando do batalhão? Bom, já na próxima semana está se apresentando junto ao batalhão o subcomandante Tenente Gal, aliás, Major Gale, e conheço ele há mais de 10 anos, profissional, excelente. Em Porto União, ele fez um trabalho junto à segunda companhia, que é referência no Estado, inclusive no último mês, o Major Gale foi convidado pelo comandante-geral para ministrar uma palestra junto a todos os comandantes de batalhão do Estado, justamente pelos programas preventivos que ele fez lá. Então, lá ele tem um leque de programas, né, desde que as crianças ali dos primeiros anos de vida, passando pela questão das mulheres, né, vítimas de violência, adultos, adolescentes, que em algum momento tiveram algum problema junto à polícia militar, de ocorrências. Então, assim, essa parte preventiva eu vejo que a gente pode melhorar, né, já está sendo bem realizado, né, mas eu vejo que sempre a gente tem que ver o que está dando certo e buscar caminhos aí para a gente conseguir abranger mais esses projetos. Prevenção em amplos sentidos que o senhor fala, né, tráfico de drogas, violência contra a mulher, né, uma ocorrência que eu percebo que tem diminuído um pouco também é aquela da perturbação do sacerdote. Eu creio que vocês atendiam muito isso, né, não que não acabou, mas deu uma diminuída também, né? Deu uma diminuída, entretanto, né, a gente tem que valer de algumas boas experiências e a gente está estudando. Em Blumenau foi instituída uma lei, que eles chamam de PSIL, é a lei justamente, uma lei municipal, que prevê o seguinte, que quando a Polícia Militar, ela vai a uma casa ou a algum local que está tendo um som alto, né, uma coisa de perturbação do trabalho do cego alheio, vai fazer a devida notificação, faz a parte criminal, que isso daí a gente já faz, e vai fazer também uma notificação a qual, através de um devido processo, poderá ensejar numa multa junto à cidade, né, ao município. E essa multa, ela pode ser convertida em diversos programas sociais, conscientização também desse tipo de ocorrência, e a partir do momento que a gente diminui esses números, né, a gente consegue abrangir, né, outros programas, outras ações aí junto ao município. Então, é prevenção com toda certeza, até porque é o trabalho da Polícia Militar, a vocação da Polícia Militar, né, trabalhar a prevenção, né? É, perfeito. Conversei com o Tenente Coronel Machado, a partir de agora, então, comandante do Terceiro Batalhão de Polícia Militar, quero acerrar essa entrevista desejando muito sucesso para ele nessa empreitada, né, e muita sabedoria também, né, porque é uma função que exige muita, muita dedicação, muito empenho e muita sabedoria para tomar as decisões certas, né? Com certeza. A equipe nossa do Terceiro Batalhão é uma equipe muito coesa, unida, já conheço eles há mais de 10 anos e, como eu falei, eu recebi um presente ao receber o convite de vir trabalhar aqui em Canoinhas. O senhor de que cidade, eu esqueci de... Era para você a primeira pergunta e esqueci. Perfeito. Eu sou paulista, né, do interior do estado, uma cidade que se chama Bebedouro. 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 Bebedourense. Bebedourense. Então tá, muito obrigado, Tenente Coronel, sucesso, e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado, a gente está à disposição. Até a próxima. Tchau.